Obrigado, Anderson. Vamos à luta, filhos da pátria. Vocês acharam, né? Vocês acharam. Mas às vezes escapa, vou falar que às vezes escapa. Para mim é uma honra estar aqui nessa manhã, nessa tarde, nesse dia. Eu já ganhei minha porção, acabei dormindo com o pregador dessa noite, dessa tarde. Isso aqui dá um bom corte. Acabei dormindo com o pregador e dividi o quarto com o Cote, que acabou de falar com a gente aqui. E é um dos caras da minha cidade que eu mais respeito. Eu respeito pouco, poucos pastores eu respeito. Porque eu descobri que a metade deles, eles representam a religião e não o reino. E eu não respeito aquilo que é digno de não ser respeitado. E o nosso problema central nunca vai ser a política. Porque se a política fosse o nosso problema, Jesus se tornaria um candidato. Só que se tem uma coisa que Jesus nunca esquentou muito, assim, foi para a política. Porque tem um problema que é mais grave que a política. E quem sabe qual é o problema mais grave que a política? É a religião. A religião, com certeza, é a maior ameaça para a humanidade. E é meu primeiro inimigo. E eu vou morrer, não combatendo a religião, porque eu não perco nem meu tempo. Jesus não fez isso, eu também não vou fazer. Mas a política, em 2018 eu fui candidato a deputado estadual. Até hoje, Deus não me respondeu o porquê, mas eu entendi que era para eu ser. E fui lá e fui. Perdi muito amigo. Perdi muito prestígio, perdi muita plataforma. Mas naquilo que alguém falou aqui nessa manhã, quando eu entendi que eu sou cidadão antes de ser pastor, eu entendi que é meu direito poder ser o que eu quiser. Posso ser candidato, posso ser polícia, posso concorrer a ser bombeiro. E naquela experiência ali, para mim, foi muito marcante a experiência. Porque você sai de um status quo, onde as pessoas já te colocaram numa prateleira na cabeça delas. E aí elas ficam em dúvida e não sabem o que fazer mais com você. Porque você era um pastor, elas te respeitavam como pastor. Agora elas ficam com você na mão, falando, tá, eu enfio você aonde? E aí eu descobri que, na verdade, quem rotula é religião. E nessa minha experiência, eu descobri que, na política, quando você entra na política, eles te avisam que ali é feio. Eles te avisam que no colo que você pode estar sentado, pode ser de um abusador. Eles te lembram que ali é perigoso. Você escutou hoje uma deputada falando, a política é hostil. Só que quando você entra na igreja, e aqui eu vou me fazer bem entendido, a igreja é uma coisa e a religião é outra. Quando você entra numa igreja, que representa a religião, você já vai sentando no colo, achando que você está sendo guardado, protegido, cuidado, e no final você descobre que está sentado no colo de um bandido, de um abusador. O abuso religioso, ele é dez vezes mais letal do que um abuso político. Jesus, ele não tem raiva de um político. Mas Jesus, talvez, ele não ficaria até o final de um culto. Se ele percebesse tamanha religião que ocupa os nossos espaços hoje. A religião, ela se ocupou da palavra igreja, assim como a homossexualidade se ocupou da palavra casamento. Não existe casamento no universo entre dois pares iguais. Não existe. Só que essa é a guerra. Não, não, a gente quer chamar de casamento. Então, mas não tem como. Casamento é outra coisa. E aí a religião pegou e falou, hum, tem um caminho bom aqui para a religião. Vamos chamar de igreja. E aí as pessoas vão lá, entram na igreja, e no final elas estão caindo fora, num precipício da religião. E deixa eu me apresentar rapidamente. Antes de você saber o que eu sei, eu gostaria que você me conhecesse o que eu sou, que é o que mais importa. Aqui eu tenho a minha esposa. Essa aqui é a minha, a Keila lá em casa. A co-participante com o Espírito Santo. Você pode colocar a primeira foto. O nome dela é Aline. Essa é a minha primeira e única namorada. A mulher da minha vida. Tropecei. Ela tinha 14 anos, eu tinha 17. Eu tropecei nela. Nunca mais larguei. E ela, de dentro dela, o dia que eu vi ela, assim, numa festinha de aniversário, o Espírito Santo falou, essa é a mãe dos seus filhos. Eu falei, meu Deus, quase morri. Porque eu não consegui olhar para a bunda dela. Não consegui olhar para a beleza dela. Eu não me encantei com a forma dela. Mas, dentro de mim, gritou, essa é a mãe dos seus filhos. Eu falei, ô louco, 17 anos. Eu tinha um Passat 82, velho, caindo os pedaços. Esse era o meu patrimônio. E aí, ela me deu os quatro filhos. Então, aqui hoje. Aqui eu tenho a Melanie, o Taylor, o Calvin e a Bethany. Sou pai de quatro filhos. E minha história, nesse país, ela é peculiar. Eu sou um dos cérebros pensantes atrás desse país. Eu sei o quanto a minha influência nesse país já mudou a história do meu país. Nesse mês, a minha cidade, ela recebeu o título de cidade mais inteligente do mundo. Você consegue acreditar nisso? Como é que pode uma cidade de um país subdesenvolvido, dentre 800 cidades, ganhar o título de cidade mais inteligente do mundo? Só que essa história aqui, para mim, ela só traz uma convicção que 10 anos atrás, em 2012, eu estava andando pela praia de Cape Town. Eu morava na África do Sul. Estava com a minha esposa numa crise. A gente era casado, não tinha filho. E bem naquela hora que você fala assim, pô, já estamos seis anos casados, já curtimos 40 países, a gente já viajou, fez tudo o que a gente queria. E eu tive saudade de um futuro. Chegou a hora de ter filho. E eu pensei, pô, ter filho lá com a Dilma? É muito difícil. Em 2012, eu olhei aquele cenário caótico do Brasil, falei, quer saber? Vou pegar meu passaporte vermelho. Eu sou o último brasileiro, ou melhor, sou o último alemão da minha família que ainda está no Brasil. Todos os meus sete irmãos voltaram para a Alemanha, meus pais voltaram para a Alemanha, meus sobrinhos voltaram para a Alemanha. Eu falei, quer saber? Eu vou morar na Alemanha. O Brasil não tem mais jeito. A única maneira de a gente mudar o país é a gente pegar uma metralhadora e matar todo brasileiro. E eu andava naquela praia e falava, Deus, o problema do Brasil é o brasileiro. Povo difícil. E aí o Espírito Santo me visitou naquela praia e falou assim, só que você esqueceu que a única solução para o Brasil também é o brasileiro. Pare de ficar esperando que os japoneses, os alemães, os americanos, venham trazer uma solução aqui. Não vai acontecer isso. E aquilo entrou tão forte no meu coração que eu decidi voltar para o Brasil, sem ter porquê voltar para o Brasil. Minha história é peculiar. Meus avós introduziram o evangelho no Brasil. Meu avô, com 18 anos, veio para o Brasil com um navio. Serviu o país por 45 anos, de 1927 até 1970, com ajuda humanitária, sendo pastor a cavalo. Serviu na Segunda Guerra Mundial. Meu pai foi para a Alemanha nesse período, sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Meu pai voltou para o Brasil, serviu mais de 45 anos o Brasil. E hoje eu, meu pai e meu avô, nós estamos há 120 anos servindo o país, com ajuda humanitária. E qual não foi a minha frustração o dia que eu entendi que ninguém vai mudar o país ajudando os pobres. Meu avô ajudou os pobres, meu pai ajudou os pobres, eu ajudei os pobres. E se você ficar sentado aqui, você vai ver um pobre passando na frente. Por quê? Porque o problema do país não são os pobres. E Jesus falou, ei, os pobres vocês vão ter consigo sempre. Então Jesus já não estava muito preocupado em ajudar os pobres. E aí foi nesse período que eu nasci dentro de uma realidade, onde meu pai tinha sido expulso de cinco igrejas. Porque a igreja podia ter feito uma escola sem partido, sabe? A gente tem que criar o movimento Igreja Sem Partido. Porque meu pai, ele não tinha partido. Então quando ele chegava na igreja, o salário dele era da igreja. Então você tem que pregar o que a igreja prega. Você tem que dizer o que a denominação diz. E foi nos recônditos dessa igreja que eu conheci o que não fazia numa igreja. E descobri que a igreja é uma fraude e está cheia de religião. Religião. Controle. Porque o que domina o homem é o controle. E o reino de Deus não domina. O reino de Deus emancipa. O reino de Deus libera. O reino de Deus empurra. Jesus nunca chamou cinco mil pessoas. Colocou uma cerca ali e chamou de igreja. Só que as multidões já seguiam ele. Só ele não chamava de igreja. Ele nunca se esquentou com isso. O cara que fundou a igreja nunca teve pressa em ter uma igreja. E nós estamos com pressa de ter uma igreja. Mas aí eu cresci nesse ambiente. Meu pai comprou uma pequena propriedade de onze mil metros quadrados em Curitiba. e começou a trazer aquele cara que passou aqui. Morava, tipo gente assim, morava lá em casa. Prostituta, homossexual, travesti, negro, branco, aidético, canceroso, sifilítico, herpes óssea. Tudo foi morar lá em casa. Por 21 anos, a gente era uma comunidade de 50 pessoas morando junto 24 por 7. recebendo dos hospitais psiquiátricos da cidade inteira e do Brasil inteiro pessoas em fase terminal onde a medicina não sabia mais o que fazer com essas pessoas. Eles empurravam lá para a casa do meu pai. Pastor Frederico. Eu não sei como é que eles descobriam o nome. Se bem que quem tem esses problemas eles sabem exatamente quem pode ajudar. Eles procuram alguém porque não é qualquer um que pode ajudar. E aí os dementes chegavam lá em casa. e eu convivi no porão social de um país sem morar na rua. A rua veio morar lá em casa. E ali eu conheci e cheguei a uma conclusão que pobreza não é o que as pessoas elas não têm no bolso mas pobreza é o que elas não têm na cabeça. A diferença entre o rico e o pobre não é o que eles têm na conta mas é o que eles não têm na cabeça e o que o outro tem na cabeça. E aí na época isso me deu me deu esperança de mudar o país porque eu falei, é isso. Se a gente mudar a cabeça de um ser humano a gente mudou um país inteiro sem dar uma cesta básica. E foi aqui que eu entendi que política é seguramente o mais alto nível de filantropia. Por quê? Porque a igreja, a religião ela está fazendo eu fazia entregando sopa, cobertor ajuda humanitária fazendo a função daquilo que um vereador um prefeito devia estar fazendo e não faz como a igreja está fazendo o político ele está tranquilo porque alguém está fazendo e aí fica uma coisa meio assim será que a igreja existe para ficar ajudando os outros? Eu acho que não a igreja existe para ela ser igreja dentro da casa dela e hoje o meu problema não é ajudar o pobre lá da rua o meu problema é ajudar o pobre dentro da minha casa a Bíblia chama isso dos domésticos da fé e aí foi nesse contexto que eu desisti de ser professor universitário porque eu queria ser muito professor universitário para estar na cabeça das pessoas e ser um desses professores que pega 30 alunos por ano e muda a vida deles e eu falei cara, eu vou ser pastor e vou entrar na cabeça desses caras e eu vou bulgar a cabeça de jovem frango eu quero ser um influenciador e aí um dia eu descobri que era muito quando cheguei no mestrado eu falei pô, é uma ralação para chegar em um lugar para ter um título perde muitos anos da vida nos anos 70 uma pessoa estudava dois anos por vida sabia disso? hoje as pessoas estão estudando dez anos por vida por isso que tem homens de 30 anos coçando a pança dormindo em casa com os pais porque os pais estão bancando o marmanjo que ainda está estou nos estudos estou estudando só que estudo na verdade não traz dinheiro para casa o que traz dinheiro para casa é produtividade os maiores homens da história foram ricos trabalhando não estudando só que de repente a gente entrou dentro dessa indústria e começou a entrar no senso comum e a gente pensa que a gente é alguém se a gente se formar eu me formei em pedagogia depois em educação física depois eu fiz teologia fiz um mestrado e descobri que título é uma chave que você usa e joga lá fora quando você entra você só usa para isso título é uma chave que você fica usando para abrir alguns lugares mas quando você entrou no fundo ele não te falta mais aí veio o EAD com a pandemia estragou tudo você imagina você tem um problema cardíaco vem um médico que se formou no EAD você fala meu Deus do céu só que ele é médico ele está lá por isso que hoje eles estão receitando mais remédio do que soluções não sei se viu mas tem uma farmácia em cada esquina por quê? porque está acabando os médicos de verdade eles não estão mais estudando eles estão sendo funcionários de uma indústria sustentando a doença financiando a doença e aí é tudo uma loucura mas aonde que eu quero chegar que nós nunca vamos mudar o país se nós não mudarmos a nós mesmos e todo ser humano ele tem um problema de modelo mental e hoje dez anos atrás quando eu cheguei nessa conclusão que não valia a pena o esforço para ser professor universitário eu falei quer saber eu preciso ser ouvido então é o seguinte vou alugar um cinema e vou chamar de igreja no cinema e vou fazer culto no cinema e fazem dez anos que eu alugo cinemas dentro de Curitiba e todos os domingos eu reúno duzentos, trezentos, quinhentos mil pessoas e prego como se não houvesse amanhã quando eu comecei a pregar sabe quem foi o primeiro que me odiou? os pastores da minha cidade por quê? porque o que eu preguei eles não concordam por quê? porque o que eu preguei estraga o sistema deles tanto que eu tive que pregar fora do sistema só que como minha igreja é a minha cidade eu não estou preocupado com a igreja porque a gente precisa entender que cada crente é um pastor e a igreja de Jesus é a nossa cidade a nossa cidade é a igreja de Jesus só que por muitas décadas a gente foi ensinado que a gente precisa ganhar a cidade para Jesus vamos ganhar a cidade para Jesus você é dessa época? ganhar a cidade para Jesus só que com isso o pastor estava falando viu chame todos os teus amigos e enche esse barracão para mim aqui ganhar a cidade para Jesus era para ir para um barracão maior e do outro barracão maior e um dia eu olhei e falei ué, mas a cidade não cabe dentro do barracão e eu olhei para o pastor e falei pastor, em vez de ganhar a cidade para Jesus não é mais fácil a gente devolver Jesus para a cidade? vamos diminuir a logística? vamos mobilizar menos dinheiro nas paredes? no prédio? e aí eu fui para o cinema porque meu objetivo é jogar Jesus para dentro de cada casa que tem um telhado lá e eles não precisam vir aqui porque Jesus é suficiente para morar com eles e aí eu descobri que no meio desse lugar chamado igreja está cheio de religião e assim como um copo de água ele se torna imediatamente um copo de veneno quando ele recebe uma gota de veneno a igreja de Jesus com uma gota de religião ela se torna imediatamente um sistema religioso e eu procurei na minha cidade uma igreja que não tivesse religião e confesso que foi difícil de achar uma como eu já estava papagueando muito jovem tem isso 20 anos atrás eu era um papagaio um dia o Espírito Santo falou vai ser a igreja que você está procurando você fala tanto e foi ali que eu me desafiei a ser esse pastor e hoje eu acredito que a igreja é a esperança do mundo não a religião a igreja porque a igreja é alguém o resto inventaram depois igreja é igual a escola pública você nunca pode falar que todas não prestam e você nunca pode dizer que todas são boas por quê? porque cada escola pública é uma escola porque cada escola pública está dentro de um senso social a mesma escola pública no outro bairro ela é boa por quê? porque tem gente boa naquela escola a mesma igreja batista num bairro ela é uma droga no outro bairro ela é linda por quê? porque aqui tem pessoas que são uma droga e lá tem pessoas que não são uma droga e aí eu entendi que na verdade não é para mudar o mundo a gente é para mudar alguém e o dia que eu entendi que a gente pode mudar alguém eu entendi que a gente pode mudar o mundo por quê? porque se você mudar o mundo de alguém você mudou o mundo e não gastou um centavo para isso e hoje o meu objetivo é mudar o mundo das pessoas as pessoas elas estão vivendo em trevas as pessoas estão vivendo em lares desestruturados elas estão acordando de manhã sem razão de acordar e de repente falta só um ajuste falta só você ser uma voz paterna do pai que ela não teve em casa falta só você ter ser a voz daquele professor que ela não teve na escola dizendo aí você é muito bom nisso continua fazendo isso e é uma honra estar aqui porque eu creio numa mudança nacional existe uma reforma nacional que está vindo a descentralização da informação está fazendo com que o coronelismo ele perca a força antigamente para você ser um crente você precisava ir na igreja hoje você só precisa ter uma internet em casa aí você vai ver o que é de verdade o que não é de verdade e o que eu tenho aprendido que hoje nós vivemos um problema extremamente filosófico e que não adianta você se preocupar em mudar a tua cidade se você não mudar quem mora na tua cidade uma das coisas que norteia minhas relações é a integridade eu só estou na mesa do pastor Anderson ainda porque a integridade não me deixou sair dela e como ele bem disse a gente não concorda em várias coisas e graças a Deus por isso eu não concordo nem com a minha mulher eu ia estranhar se ele concordasse demais comigo mas a questão que a integridade ela sustenta as nossas relações e eu já entendi que os meus valores determinam as minhas relações então eu não busco relações com pessoas que eu gosto eu busco relações com pessoas que eu preciso a questão é que valores são esses e quando eu sou chamado para um fórum pode trocar essa foto aqui quando eu sou chamado para um fórum como esse chamado conservadorismo ainda não essa aqui vou deixar para o final quando eu vejo um fórum desse eu me sinto privilegiado porque ser conservador é você continuar ação numa geração enferma eu tenho quatro filhos porque eu entendi que se daqui a dez anos meus filhos forem só normal eles estão na frente da metade do país porque o país está endoidando as pessoas estão adoecendo o mundo está indo para um caos só que do mesmo jeito que o mundo está indo para um caos tem muita gente indo para o céu para a maravilha nosso mundo está melhorado não sei se você sabe disso mas há dez anos atrás eu comecei gritando nos cinemas da minha cidade viver em Curitiba é um sonho viver em Curitiba é um sonho e as pessoas olhavam e falavam calma você está louco tem Natal tem Rio de Janeiro tem não sei o que eu falei cara eu falei viver não passear e desde lá eu vejo minha cidade fazendo isso aqui no país por quê? porque nós somos uma cidade que nós mudamos a cabeça de quem mora na cidade você nunca vai ter uma igreja de verdade com pessoas de mentira você nunca vai ter um bairro de verdade com pessoas de mentira você nunca vai ter uma casa de verdade com pessoas de mentira e a impressão que eu tenho é que a gente está tentando fazer uma casa de verdade mudando os móveis mas não mudando a cabeça de quem vai usar os móveis e o nosso desafio não é melhorar o mundo hoje para que a gente vive mais tempo no mundo mas o nosso desafio é pregar um reino chegado de Deus para que Jesus volte antes e aqui a gente tem um paradoxo que de um lado a religião fala ei política é do diabo sabe quem falou isso? foi o diabo o diabo que começou a pregar isso nas igrejas ei política é do diabo aí todo mundo acreditou e deixou para o diabo e o diabo falou isso aí agora deixa comigo foi o diabo porque não tem como política ser do diabo se todo crente tem um CPF não tem como do diabo é você andar sem CPF só que aqui a gente precisa entender a nossa origem Adão quando ele pecou ele não perdeu o céu Adão quando ele pecou ele perdeu a terra o governo da terra e até hoje o ser humano está buscando o governo da terra e não acha e aí veio a religião e falou ixi essa terra aqui já é do diabo já é do maligno e aí esse povo da religião franguinho covarde está dentro de um tempo chamando Maranata vem Senhor Jesus que a batata está assando vem Jesus vem e aí a gente criou uma teologia escapista onde dos 32% de evangélicos do Brasil 25% tem medo eu não entendo um cara que nasceu de Deus que é amor e tem medo porque o amor e o medo não coexistem e a gente não tem amor a gente é amor quem nasceu do Espírito ele é amor ele não tem amor e o perfeito amor ele expurga o medo só que eu tenho aprendido que o medo e a coragem são duas características projetadas no ser humano se você encontrar um medroso procure quem é o mandante tem um medroso convivendo com ele se você encontrar um corajoso procure quem é o mandante tem um corajoso convivendo por ele traz de todo corajoso tem um corajoso traz de todo cagão tem outro cagão essa é a verdade porque nenhum ser humano nasceu com medo medo é uma coisa que a gente vai adquirindo assim como nenhum ser humano nasceu super herói corajoso só que na convivência com outro corajoso a gente vai se encorajando e hoje eu tenho o desafio de criar quatro homens e mulheres lá em casa que não vão ter medo porque eu tive um homem lá em casa que não me pôs medo meu pai trazendo os traficantes trazendo os assassinos outro dia o cara passando no Fantástico a gente sentado com ele dentro da sala o cara sendo procurado no Fantástico ele estava ele estava assistindo o Fantástico com a gente eu falei ô cara é você? ele é pois é eles dormiam no nosso quarto não era assim a casa pastoral e o resto não a cozinha era a mesma a mesa da refeição era a mesma a gente não aguentava aquele povo era 24 horas só que ali eu entendi que o problema da humanidade se chama pobreza sabia disso? e pobreza é uma consequência do pecado de Adão e aí a gente precisa tratar a pobreza como pecado porque pobreza hoje é o pecado mais cultivado pela religião a religião ela fica alimentando a pobreza ajudando o pobre a ser pobre e aí já percebeu que a pobreza é a coluna vertebral do PT? tira a pobreza da esquerda e o que sobra da ideologia? nada e essa é a prova que ninguém vai ajudar o mundo ajudando os pobres porque o PT faz isso só que eu descobri que ajudar o pobre com coisas mantém ele pobre porque é mais fácil manter alguém pobre dando do que você tirar ele da pobreza esclarecendo porque quando você esclarecer um pobre ele pode descobrir que você está usando ele quando você trazer o pobre para a sanidade mental ele pode descobrir que você é o próprio abusador dele e aqui eu começo a entender que a influência grega ela está mais dentro da nossa casa do que a gente imagina o problema do nosso governo ele é filosófico por quê? porque foi a cultura grega a filosofia grega que deu origem a democracia sabia disso? ou não? e aqui eu queria a minha fala é despertar vocês para vocês entenderem qual que é a filosofia por trás do governo os filósofos antigos eles eram bem pontuais até que chega a filosofia grega a escola de Sócrates na geração dele começou a colocar ideias e aqui um mentor maior influência na minha vida ele disse a seguinte frase uma ideia é mais poderosa que um exército uma ideia uma ideia é mais perigosa do que um país uma ideia é mais perigosa do que um homem e a cultura grega ela colocou ideias num papel e ela governou por muitos séculos porque havia por trás da cultura grega um pensamento e qual que era o primeiro pensamento da cultura grega? que algumas pessoas eles são levantados pela divindade para serem governadores e os outros são colocados para ser os seguidores isso nasceu na cultura grega essa dissociação essa distinção entre dois seres humanos foi a cultura grega que ensinou a gente alguém controla o meu horário daí por favor mostra quando falta 10 minutos 5 minutos que eu estou bem perdido aqui no horário foi a cultura grega filosofia grega que ela diz o seguinte acredite que seres humanos não são iguais cultura grega a cultura grega ela acredita que Deus criou gente para mandar e gente para servir quem está mandando foi a cultura grega que diz que existem líderes e esses líderes eles têm posse e essa posse pode ser alguém que são os escravos a cultura grega a filosofia grega ela diz que existem brancos de olhos azuis e eleitos e outras pessoas que não nasceram assim são com defeitos são negros são amputados tem o nariz grande tem a orelha desproporcional cultura grega ela diz que existem os mais importantes e os menos necessários numa sociedade cultura grega ela diz que ali nasceu a democracia o voto de direito a voto por quem nunca terá o direito de ser votado a cultura grega ela criou a democracia dizendo aí vamos criar a democracia por quê? porque daí eles votam na gente sem eles ter direito de ser votado e assim que o brasileiro pensa ele pensa que ele tem direito ao voto mas poucos brasileiros sabem que tem direito ao pleito eles se enxergam muito longe do pleito eles falam não, isso aí é coisa para político não, mas todo político foi alguém é a filosofia grega que diz que as classes de quem manda e quem decide votando por quem quer ser mandado é a filosofia grega que resume que todo oprimido é uma vítima da cultura grega todo oprimido numa sociedade ele é vítima da filosofia grega a filosofia grega ela está dentro da gente a gente vê o mundo na perspectiva de uma filosofia grega da Grécia Antiga aí os romanos foram lá destruíram o império grego menos uma coisa alguém sabe o que eles não destruíram? o que os romanos não destruíram da Grécia? a biblioteca aí o império romano pegou toda a biblioteca do império grego levou para Roma e dali nasceu por todo o mundo as colonizações aonde a proforma era romana mas a mentalidade era grega e dali você vai chegar na história de um menino desse tamanho austríaco que cresceu em território alemão e esse menino ele tinha um HD virgem esse menino ele não tinha nada na cabeça como qualquer criança mas quando ele cresceu entre o menino e o homem maduro entrou uma filosofia na cabeça dele que era uma filosofia grega e esse menino é Hitler 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 matou 6 milhões de pessoas dentro de câmara de gás e mais de 50 milhões de pessoas no meio de guerra porque tinha uma filosofia por trás desse homem ele foi ideologizado ele foi vítima de alguém que colocou dentro dele um professor uma academia que mostrou pra ele a filosofia grega e no final a gente está discutindo ideias opiniões vazios de princípio e eu vou te falar você pode ganhar uma discussão hoje de opinião mas essa opinião que você venceu não te sustenta amanhã e eu quero fazer parte da história do nosso país porque se a gente mudar a cabeça do nosso Brasil a gente mudou o país inteiro sem mexer muita coisa do lugar a transformação para o nosso país ela é mais rápida ela é mais higiênica ela é mais barata e ela é mais viável do que a gente imagina porque o nosso problema é de filosofia as pessoas estão enxergando um país por uma perspectiva equivocada você pode colocar a última imagem aqui eu queria eu tenho um sonho como vocês bem sabem eu sou pai de quatro filhos eu tive um avô que teve 40 netos e eu sou número 40 e eu tenho o sonho de criar uma bandeira da família porque a gente tem no mundo inteiro uma bandeira do LGBT certo? mas ninguém ainda teve a brilhante ideia de lançar uma bandeira internacional da família e eu orei por muito tempo sobre isso Deus como que é para ser essa bandeira? já pensou se chegar lá na Paulista e ter uma bandeirinha da família assim na porta tipo aqui família bem vinda e aí um dia eu falei assim pô o arco-íris é a história que contaram o fim mas não contaram o começo e aí eu falei assim que tal a gente lançar uma bandeira da família colocando a história inteira na bandeira e aí qual que é a história? a história é que tudo começa dentro de um mundo que Deus queria matar afogado só que ele encontrou no coração de um homem integridade e a integridade de Noé fez Deus mudar de ideia sabia disso? Deus estava decidido acabar com tudo até Deus pegou raiva do PT não, não era do PT ali era pior que o PT Deus pegou raiva de um ser humano como a gente pega só que a integridade de Noé fez Deus voltar para trás a integridade de Noé fez Deus providenciar uma arca pensa que Noé ele não teve um plano Noé ouviu a Deus e Deus falou constrói uma embarcação mas não havia chovido na terra e aí ele coloca a espécie ali dentro então isso aqui é um baú de sementes ele não estava guardando animais ele não estava guardando os seres humanos ele estava guardando o sêmen porque dentro de um sêmen tem uma humanidade o mundo inteiro nasceu de um homem sabia disso? não foi de uma mulher foi de um homem Deus formou o homem e aí ele guarda o sêmen de Noé e a verdade é que nós estamos aqui hoje por causa desse homem porque se fosse por causa de Adão ele estava ferrado hã? Noel segundo Adão e aí o que eu pensei? a gente devia colocar essa arca aqui escrito família importa e o meu sonho seria a gente lançar essa bandeira aqui como sendo uma bandeira oficial da família no mundo e a gente foder com a bandeira da LGBT por quê? por uma única razão porque eu queria ver o futuro os nossos filhos confundidos falando assim ei está faltando uma arca naquela bandeira ali eu não sei se isso vai ser possível mas seria um sonho meu a gente começar a andar em algumas lojas talvez em Paris e ter essa bandeira fora da loja contando o resto da história a gente só está aqui não foi por causa de um homem que quis viver a vida como ele bem achava que podia foi porque um homem ele não viveu a vida de nenhum outro jeito que ele deveria viver liberdade não é você fazer o que você quiser liberdade é você não ter que fazer nada e as pessoas estão confundindo elas pensam que liberdade é eu viver igual um animal baseado no meu sentimento o cachorro e o ser humano eles tem algo em comum se eles não pararem de viver pelo sentimento eles vão terminar frustrado porque isso que nos diferencia do animal a gente viver pelo pensamento só que é o pensamento que define o sentimento e o que me preocupa hoje é que as pessoas estão vazias de pensamentos elas não sabem o que pensar logo elas não tem controle sobre o que elas sentem então elas tem muita ansiedade elas tem muita ira elas tem muita amargura e a gente precisa talvez trazer um pensamento porque um pensamento é mais forte que um exército então de repente a gente se une e a gente podia colocar isso aqui para o futuro e talvez daqui três gerações essa bandeirinha aqui as pessoas as crianças vão olhar e falar assim nossa eu gosto daquela bandeira por quê? porque aquela bandeira ali fala de onde nós saímos todo homossexual ele é um alvo do evangelho por quê? porque entrou uma filosofia na cabeça dele que não tem origem naquele que criou a gente para ser eu não tenho problema nenhum com homossexuais porque eles moraram lá em casa vários deles chamavam eu de irmão mas qual que é o problema? que nenhuma pessoa vai ser o que Deus criou a gente para ser tentando ser um outro alguém esse é o problema de uma ideologia de gênero não é sobre transar sobre ter filho vai ter família não, não teu problema é que você nunca vai conseguir ser você para aquilo que você nasceu tentando ser um outro alguém não tem como só isso é um argumento para mim que é suficiente para fazer o cara falar assim eu acho que eu vou voltar a ser eu porque eu estou tentando ser um outro alguém que eu não vou conseguir ser então eu quero agradecer essa iniciativa pastor Anderson obrigado pelo convite aqui conte comigo porque entre a vida e a verdade eu fico com a verdade nem que ela me custe a morte eu sou alemão meu passaporte é vermelho mas meu coração é muito verde e amarelo e eu sei que os melhores dias desse país ainda estão na nossa frente porque os olhos estão se abrindo e a gente está tirando as pessoas das trevas a trevas é a ignorância só isso trevas não é o diabo o diabo não pode nada contra o meu país e eu quero deixar uma palavra para você entenda uma coisa todo o país toda a igreja toda a empresa toda a família todo o bairro onde há um justo ali Deus é a maioria foi isso que me trouxe de volta lá naquela praia quando Deus falou assim você precisa entender que o problema do Brasil a solução do Brasil também é o brasileiro Deus falou assim entenda que onde há num país onde há um justo ali eu sou a maioria e aí naquele dia eu falei Deus então eu vou ser esse justo pelo meu país e eu sei quão justo eu sou quem me conhece sabe eu não tento mudar o mundo eu tento mudar a mim mesmo todo dia para que eu continue na integridade ainda que eu erre muito mas integridade não é não errar integridade é você tornar público os teus erros você ser tão homem para contar de tão homem quanto você fez então eu quero levantar homens assim no nosso país eu creio que a gente está numa transformação e que é mais rápido do que vocês imaginam e o nosso país vai estar sendo lido nos jornais no mundo inteiro então obrigado pela oportunidade de fazer parte dessa história aplausos obrigado